Voltando para os anos 80, pensa numa mulher gata, linda, que tirava o fôlego de todos os homens. Essa mulher era a dama de vermelha Kelly LeBrock. E hoje aqui no vídeo queremos saber, por onde anda Kelly LeBrock? Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, tocar a campainha para receber novas notificações de vídeo. Kelly LeBrock nasceu em Nova York em março de 1960. Ela começou a modelar com 16 anos de idade e atingiu o auge de sua carreira quando participou de um editorial de 24 páginas da revista famosa Vogue. Após o sucesso da publicação, ela foi contratada como modelo da Griff Dior, onde passou a ser garota propaganda de uma famosa marca de shampoo, cujo slogan da campanha era Não me odeie por ser bonita. O bordão dos comerciais tornou-se muito popular nos Estados Unidos na década de 80. Com esse grande destaque, Kelly LeBrock foi convidada para ser atriz de cinema. Ela estreou no filme A Dama de Vermelho de 1984. Nesse filme, ela interpretava a estonteante modelo Charlotte, que enlouquece a cabeça do comportado personagem de Gene Wider, também diretor do filme. O filme fez muito sucesso e a cena do vestido vermelho evoassando ao estilo Mary Morrow de Kelly LeBrock foi um sucesso total. Na sequência, Kelly interpreta a Mulher Perfeita, feito por dois amigos e um computador na comédia adolescente Mulher Nota Mil. O filme tornou-se outro grande sucesso de bilheteria e tornou-se cult ao longo dos anos, sendo reprisado várias vezes na sessão da tarde. Kelly LeBrock retornou ao cinema ao lado do novo marido em Difícil de Matar. Esse novo marido era nada menos que Steven Seagal, um dos caras mais conhecidos pelos filmes de aventuras do cinema. Steve Seagal e Kelly teve três filhos, Dominique, Annalisa e Arissa, que também é atriz. Ellie Seagal se divorciou em 1996, após o ator engravidar a babá de suas filhas. Nos anos seguintes, Kelly atuou em produções de baixo custo orçamento, e algum dos seus filmes nem chegaram a ser exibidos no cinema, sendo lançado diretamente em vídeo. Após alguns anos fora da mídia, ela reapareceu muito acima do peso, no reality show Celebrity Fit Club, do canal VH1. O programa era um reality show onde celebridades tentavam perder peso. Ela conseguiu emagrecer no programa e recebeu convites para atuar em três produções independentes entre 2005 e 2007. Depois disso, desapareceu novamente da mídia, mas agora por opção. O seu irmão mais velho estava com câncer terminal, e ela preferiu cuidar dele até o seu último momento. Com o falecimento do seu irmão no ano de 2008, Kelly se dedicou à filantropia, arrecadando fundos e trabalhando como palestrante e dando apoio a famílias de vítimas de câncer. Kelly Lebrock também conta como o vício em drogas destruiu sua carreira e suas palestras. Em 2011, ele retirou-se e passou a viver em um rancho no interior da Califórnia. No ano de 2015, ela retornou ao cinema doando em 10 Days em Mindhouse, ao lado do antigo Highlander Christopher Lambert. No mesmo ano, interpretou uma rainha em Small Town Prince em 2015 mesmo, uma comédia romântica feita para a televisão. Atualmente, ela está no elenco de Charlie Boy, que deve ser lançada ainda esse ano. O elenco ainda tem o veterano Bert Young, o pole de Rock Balboa.